Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre Demar DeRozan, né meus amigos? Seguinte, vai fazer logo logo 18 meses, 18 meses que o Chicago Bulls assinou um contrato de 3 anos com Demar DeRozan um contrato inclusive que vai dar para o Demar DeRozan cerca de 81.9 milhões de dólares um contrato bem alto que tem valido a pena, né? Porque o DeRozan tem mostrado um nível de basquete muito alto, talvez até o melhor basquete da carreira desde que chegou no Chicago Bulls, o DeRozan disputou 122 partidas pela franquia e tem médias absurdas de 27,3 pontos, 5,1 rebotes, 4,9 assistências e chutou nesse período 51% de field goal e 34% para 3 pontos O DeRozan realmente tem sido pago, né? O DeRozan está se pagando só que mesmo com o DeRozan tendo atuações muito, muito relevantes Um GM da Conferência Leste revelou a Sean Devney do portal Heavy em entrevista que a tendência é que Chicago troque Demar DeRozan na próxima temporada O GM disse o seguinte para o Sean Devney Antes de eu trazer a fala do GM, rapidinho, tá? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Que isso ajuda muito o meu trabalho, eu já ia me esquecendo Vamos lá, trazendo a fala do GM, ele falou o seguinte Eles se encurralaram com o elenco do jeito que está Especialmente se não estenderem com o Vucevic Eles têm DeRozan por mais um ano e podem trocá-lo no próximo verão enquanto ele tem algum valor ou se comprometer com ele a longo prazo com uma extensão O que seria uma coisa difícil de fazer enquanto você ainda tiver Zach Lavigne lá Então, na opinião desse GM da Conferência Leste O Chicago Bulls pode não renovar com o Demar DeRozan e trocá-lo na próxima off-season por conta do Zach Lavigne, né? Vamos nos lembrar que o Chicago deu um senhor de um contrato para o Zach Lavigne pegando aqui os valores exatos do contrato do nosso querido Zach Lavigne O Lavigne assinou um contrato de 5 anos com 215 milhões de dólares garantidos, tá? Só para deixar claro, são 215 milhões de dólares garantidos Garantidos Então, segundo esse GM, por conta do Bulls ter dado essa renovação para o Lavigne é muito difícil imaginar o time renovando com o Demar DeRozan e trocando o Zach Lavigne porque se fosse para trocar o Lavigne, Chicago não teria dado essa renovação para ele pelo menos na opinião desse GM E o próprio GM, ele também diz que mesmo com DeRozan e Lavigne se mostrando amigos, né? Mostrando sempre um bom relacionamento vai chegar o momento que Chicago vai ter que escolher entre um ou outro Ele falou o seguinte Eles se dão bem, mas não é segredo que Lavigne quer ser o alfa lá Então, se eles estenderem com DeRozan, o que acontecerá com Lavigne? Se eles não trocarem DeRozan e não derem a ele uma extensão podem perdê-lo sem retorno DeRozan fará 34 anos no início do ano que vem E eles não vão querer dar a ele 4 anos de contrato sob nenhuma circunstância E provavelmente é aí que as coisas vão acabar Provavelmente vai acabar com eles trocando DeRozan e trazendo alguns coadjuvantes que ajudem Zach Lavigne Então, o GM da Conferência Leste, que obviamente não se identificou Disse pro Sean Devney que na opinião dele O desfecho pra essa novela DeRozan, Lavigne e Chicago Será com o Chicago Recusando estender o contrato do DeRozan por mais de 4 anos E trocando o veterano Que, né, vamos nos lembrar, assim como o GM falou Vai fazer 34 anos na próxima temporada Então, segundo o GM, o Chicago não vai renovar Vai trocar o DeRozan e vai usar esse cap space Pra trazer coadjuvantes, pra trazer, pra ajudar, na verdade, o Zach Lavigne Olha, galera, dando aqui a minha opinião sobre isso que o GM falou Eu concordo, tá, com vários pontos que ele levantou Eu concordo que o Chicago não vai querer dar um contrato de 4 anos pro DeMar DeRozan Eu acho muito difícil isso acontecer Eu acho muito difícil pela idade dele, não pelo basquete Pelo basquete, DeRozan até valeria um contrato de 5 anos, né Porque ele é um dos melhores jogadores da posição Só que a idade dele pesa muito, velho Você dá um contrato de 4 anos 4 anos Pra um cara de 34 Velho, o contrato vai terminar, ele vai estar com 38 Vai estar muito perto da aposentadoria Vai estar muito perto da aposentadoria Vamos lembrar que nem todo jogador é o LeBron James Nem todo jogador é o LeBron James E o DeRozan precisa muito do físico dele Pra desempenhar no mais alto nível Então o contrato de 4 anos Eu também, assim como o GM Da Conferência Leste Acho muito difícil de acontecer Agora Eu não duvido que o DeRozan tope um contrato menor Tá? Sendo sincero Eu acho que o DeRozan Ele gosta muito de Chicago Ele já se mostrou muito satisfeito lá Então eu acho Eu acho agora É opinião e não informação Que o Chicago vai conseguir convencer o DeRozan A assinar um contrato mais baixo Um contrato de 2 aninhos Acho que uns 2 aninhos Com, vamos lá 70 milhões de dólares Por 2 anos Eu acho que dá pro DeRozan topar E eu acho que seria um valor justo Pela entrega do DeRozan Que o DeRozan ele tá entregando Um basquete de alto nível Então Eu concordo Nessa parte que ele diz Que o Chicago não vai dar esse contrato de 4 anos Mas eu discordo Quando ele diz Que a saída vai ser trocar o DeRozan Eu não acho que é trocar Eu acho que é convencer o DeRozan A aceitar um contrato mais baixo E quando ele fala sobre o Lavigne Ah, se estender com o DeRozan O que vai fazer com o Lavigne? Cara Na boa Trocar o Lavigne Eu Desde que o Lavigne assinou esse contrato novo Tenho batido na tecla Ó Chicago errou em dar essa extensão pro Lavigne O Lavigne sentou no contrato O Lavigne não tem a competitividade necessária Pra ser um franchise player Eu sinceramente Eu Assim Eu Acharia um erro grotesco Se o Chicago Bulls optasse Entre Lavigne e DeRozan Pelo Lavigne O DeRozan Já se provou Um franchise player Já se provou Um franchise player Isso Lá no Raptors No San Antonio Ele também foi franchise player E agora no Chicago O Lavigne nunca foi Franchise player E pelo perfil De jogador do Lavigne Jogador meio acomodado Um jogador muito preocupado Em ganhar dinheiro E não em desempenhar Um bom papel Eu acho que Que a tendência é que o Lavigne seja um eterno coadjuvante E tá tudo bem ser um coadjuvante Tá Tá tudo bem ser um coadjuvante Tá Só não vem querer pagar de Igual o GM falou Não vem querer pagar de alfa Você não vai ser o macho alfa do time Não vai ser o macho alfa do time Tá bom Então nessa do Nessa parte que o GM fala Ah Pô se estender com o DeRozan Que vai fazer com o Lavigne Pra mim Troca o Lavigne meu amigo Se é pra optar entre um ou outro Troca o Lavigne e monta um elenco mais jovem Ao redor do DeRozan Ao redor do DeRozan Pra mim Sendo sincero Chicago tem Vamos lá Tem algumas saídas A primeira saída é Troca O O DeRozan Na próxima off-season Fica com o Lavigne E monta um time ao redor do Lavigne O que é uma saída Errada na minha opinião É uma saída ruim na minha opinião A outra saída é Renova com o DeRozan Troca o Lavigne e monta um time Ao redor do DeRozan E tenta Chegar na final da NBA Nesses próximos dois anos Com o DeRozan E aí eu acho que é uma saída Ok Ou a terceira saída é Não renova com o DeRozan Troca ele na próxima off-season Troca o Lavigne E monta um elenco novo Que na minha opinião Seria a melhor saída Por eu enxergar Essa estrutura do Chicago Bulls Como uma estrutura Não tão promissora Tá Se eu sou o Carne Sovas O GM do Chicago Na próxima off-season Eu reconstruo Eu remonto esse elenco Tá Se eu sou o Carne Sovas Eu remonto esse elenco Já falei isso algumas vezes Eu sou contra O Chicago reconstruir Agora Nessa trade deadline Eu acho que trocar todo mundo Nessa trade deadline É dar um tiro no pé Porque não vai conseguir pegar Escolha boa de draft Não vai conseguir Então pra mim É tiro no pé Agora Reconstruir na próxima off-season Manter ali A Eudo Sumo Manter ali O Alex Caruso Manter ali alguns Jogadores Manter ali alguns jogadores Algumas peças E reconstruir o resto Aí pra próxima off-season Eu acho que é uma saída boa Tá Eu acho que é uma saída boa Então pra mim As melhores saídas Pro Chicago São essas Renova com o DeRozan Por dois anos E troca o Lavigne E monta um time Pro DeRozan Ou Não renova com o DeRozan Troca ele Troca a Lavigne Troca a Vucevic E monta um elenco do zero Não do zero Pega uma base Que tem ali E monta ao redor dessa base Que é uma saída Que eu Particularmente preferiria Essa saída Que o GM Da Conferência Leste Falou pro Sean Devney Nessa matéria Que foi publicada No Heavy hoje Eu acho que é uma saída furada Trocar o DeRozan E ficar com o Lavigne E montar um time Pro Lavigne Eu acho que é um erro Grotesco Eu acho que Com certeza O Buz vai se arrepender Se montar um time Pro Lavigne Que repito Não é Um franchise Player Tá bom Mas olha O que você acha Dessa opinião Do GM da Conferência Leste Você Acredita que o Chicago Realmente pode Não ficar com o DeRozan E manter o Lavigne E o que você faria Com o Chicago Bulls Comenta aqui Que eu quero saber Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve Compartilha com seus amigos Ativa as notificações Que é muito importante Também ajuda muito O meu trabalho E é isso galera Obrigado a todo mundo Por essa audiência maravilhosa Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Ah rapidinho No primeiro comentário fixado Vai ter um link Que vai oferecer Para vocês Sete dias grátis Para assistir Todos os jogos da temporada Lá no NB League Pass O League Pass É a melhor Plataforma De stream De jogos da liga E assinando o League Pass Utilizando o link Então no primeiro comentário fixado Você consegue testar Gratuitamente Por sete dias E depois desse período de teste Você ainda tem desconto Para assinar o plano mensal E anual Então caso você ainda não tem O League Pass Garanta já o seu Eu recomendo bastante Que é por onde Eu assisto todos os jogos Então vale a pena Dar uma conferida Fechou? Recadinho dado Fica ligado Porque hoje ainda tem vídeo Para caramba para sair Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau